Olá, hoje vou falar um pouco sobre direito do trabalho portuário. A lei dos portos autores do acriação de uma comissão paritária, que nada mais é do que um órgão julgador de processos administrativos disciplinares. Ao contrário do que acontece com o trabalhador seletista, ou seja, aquele que tem uma carteira de trabalho assinada, o trabalhador portuário avulso possui um regramento diferente. Quando esse trabalhador que está prestando serviço para algum operador comete alguma transgressão disciplinar, é lavrado um top, que nada mais é do que um termo de ocorrência portuária. Depois que é lavrado esse top, o trabalhador recebe a comunicação dessa transgressão e pode apresentar defesa. Uma vez apresentada a defesa, esse processo vai ser julgado. E após o julgamento, caso seja desfavorável para o trabalhador, ele pode entrar com recurso. E o objetivo da comissão paritária é justamente julgar esse recurso. A comissão é formada, como o próprio nome diz, por uma paridade, ou seja, de um lado nós temos os representantes dos trabalhadores e os representantes dos operadores portuários. Após a decisão da comissão paritária, caso ela seja desfavorável para o trabalhador, ele pode questioná-la na justiça. Mas é importante ressaltar que, recentemente, nós tivemos alguns posicionamentos de magistrados que entenderam pela manutenção do que foi decidido pela comissão paritária, justamente por se tratar de um órgão especial criado no âmbito da lei portuária. Muito obrigado e voltaremos com outros assuntos ligados ao porto e com a nossa região.